A gente teve um problema ontem, grave até, lá em Culpinas, para fazer Ponte Preta de São Paulo. Na chegada ao estádio, vários carros de reportagem, incluindo o nosso, incluindo a Folha de São Paulo, receberam pedradas, foram depredados e por isso a gente desistiu de fazer a reportagem do jogo pela segurança da equipe. Quem atacou a nossa equipe e a equipe da Folha foi a torcida da Ponte Preta e a gente resolveu voltar. Por isso não temos matéria, vamos apenas mostrar os melhores momentos do jogo. Caio, pode chegar aí, cheguei, Caio.